Eu tenho imóvel, eu comprei como investimento, quero vender ele, só que o mercado ficou muito bom. Comprei na planta quando ele foi lançado e agora ficou pronto, eu fui botar a venda, não vem proposta nenhuma, os valores que me passam são muito baixos. Sim. E assim é o que eu faço. O mercado imobiliário já faz alguns anos, maior parte do Brasil, que está bem complicado de vender. Então, a gente vê que tem várias pessoas se deparando com esse problema. Está tentando vender, está parado ali, está recebendo um monte de proposta cabeluda. É meio que não paga nem o custo às vezes do imóvel. É, está bem complicado. Então, tem duas soluções, na verdade, que normalmente as pessoas pensam assim de cara. A primeira, vou baixar preço para me livrar, para pegar o dinheiro e poder botar em outras coisas e segue a vida. Um outro caminho é, vou botar para o lugar. Então, vou pegar aquele apartamento, vou botar na imobiliária, enfim, entrar num contrato de 3, 4 anos e nesse meio tempo cobrir aqueles custos todos que a gente sabe que o imóvel tem. IPTU, condomínio, luz, todas essas despesas. Então, são dois caminhos assim, só que aí por outro lado, o que acontece? Se eu alugo o apartamento, aí realmente eu posso praticamente desistir de vender para os próximos 3, 4 anos. Porque é muito mais complicado eu conseguir vender um imóvel com um inquilino dentro. Para mostrar o imóvel para um potencial comprador é mais difícil. A pessoa que está lá dentro tem preferência de compra, às vezes dificulta a visita. A pessoa está ali, está instalada, não quer sair. Então, Marcos, e assim, o que eu faço então? Porque eu queria vender mesmo, só que não tem como ter se previsto agora e eu também não tenho interesse nenhum para o aluguel ali preso vários anos. Eu não quero cuidar disso. Sim, sim. Tem uma alternativa que eu posso procurar? Existe uma outra possibilidade. Existe uma modalidade de aluguel, que ela já existe há muito tempo no Brasil. E que hoje em dia as pessoas às vezes acham que é uma coisa nova em função da tecnologia. Mas que na realidade já existe há muito tempo. Que é o aluguel de temporada. O aluguel de temporada não é necessariamente só no verão. Ele na verdade é um aluguel, talvez o termo mais apropriado fosse aluguel por diária. Que em vez de eu alugar anual, eu vou alugar o apartamento por um certo número de noites, um certo número de dias. E hoje em dia com o Airbnb, que agora está todo mundo falando de Airbnb ou até de outros sites que estão entrando nesse negócio também, como o Booking, o aluguel de temporada já existe há bastante tempo. Mas o Airbnb é o que está chamando mais atenção. As pessoas acham que é uma coisa nova. Não é necessariamente. O que mudou é um modelo de divulgação. Então, como o Airbnb tem um poder de divulgação mundial, eu tenho a possibilidade de atrair hóspedes, atrair inquilinos para esse meu apartamento 12 meses por ano. E de vários lugares do mundo. Porque a pessoa vai estar, tem muita gente que às vezes, principalmente nas cidades um pouco maiores, tem curso, a pessoa vem fazer um curso, vem passear, vem às vezes para um evento, alguma coisa desse tipo, e precisa de um lugar para ficar. E isso tem sido uma alternativa mais econômica, às vezes, do que um hotel, do que uma pousada. As pessoas gostam disso. Então, esse tipo de aluguel, o que ele permite? Ele permite que eu gere uma renda para o meu apartamento. Não vai ser uma renda constante, vamos dizer assim. É uma renda que vai variar uns meses, vai ser... Alguns meses pode ser três vezes mais do que o aluguel tradicional, e outro mês pode ser que seja metade. Ele varia. É imprevisível, sim. É meio imprevisível. Mas se for bem feito, tem como manter uma regularidade o ano inteiro. E o principal é que, assim, eu não preciso entregar a posse do meu imóvel. Eu tenho a flexibilidade de, de repente, se eu precisar, por algum motivo, usar aquele imóvel, ou emprestar para alguém da família, um amigo, o imóvel está ainda sob a minha posse. Sim. Ele não vai estar com o inquilino lá dentro, porque eu não tenho como tirar. E também, por outro lado, ele permite que eu mostre, se eu tiver um comprador em potencial, entre uma reserva e outra, eu posso mostrar esse apartamento para esse comprador. Eu posso continuar vendendo esse apartamento e, ao mesmo tempo que eu tenho a renda do imóvel. Então, acaba juntando os dois, assim, né? Acaba juntando os dois. Tem a posse ainda do apartamento, do imóvel, e, ao mesmo tempo, você está alugando ele. Então, você está gerando renda para cobrir as despesas ali, e chega a gerar renda extra ainda, né? Além das despesas. É, é aquela coisa, principalmente em momentos de pico, né? Então, eu, assim, a nossa experiência é que, em momentos de baixa, normalmente, a gente vê que as pessoas conseguem cobrir os custos e, daí, nos momentos de pico, até lucrar mais do que, muitas vezes, até mais do que seria o aluguel tradicional. Obviamente, varia de lugar para lugar, mas tem essa perspectiva, né? Que é bem legal. Tá, e o seguinte, isso aí não tem como ser feito no apartamento vazio, né? Eu vou ter que imobiliar ele, gastar um dinheiro ali, para deixar ele pronto. Isso não é um empecilho? Obviamente que existe um investimento para eu pegar e começar a alugar um apartamento para uma pessoa que está de viagem. Ela vai precisar ter um lugar, não é uma cama para dormir, ela vai precisar ter uma cozinha para cozinhar, uma mesa para poder fazer uma refeição, né? Muitas vezes uma televisão, uma internet, né? A pessoa que está de viagem, hoje em dia, todo mundo quer ter um acesso à internet. Então, tem uns custos a mais, né? E tem essa parte de, realmente, de imobiliar, equipar, que é um investimento inicial que é preciso ser feito. Agora, existe, assim, uma situação específica que é bom a gente trazer e explicar. As construtoras, quando elas lançam um empreendimento, elas têm sempre alguns apartamentos que são, vamos dizer assim, os patinhos feios do empreendimento. É aquele apartamento que ninguém quer, aquele apartamento que às vezes não pega sol, ou aquele que está lá no primeiro andar, meio enterrado no canto, escondidinho. E o que a construtora faz, na maioria das vezes, para solucionar o problema de venda desse apartamento? Tens ideia? Olha, eu nunca pensei sobre o assunto. Agora, tu falasse, eu tenho uma ideia já agora. É, já deve estar imaginando o que é, né? Estou imaginando o que é, sim. Até pelo que a gente está conversando antes. A construtora, ela pega e decora esse apartamento. Ela vai lá, faz toda a mobília, põe os eletrodomésticos, decora, deixa tudo pronto. Para quê? Para quando a pessoa, o comprador entrar, ele chegar ali e já conseguir se imaginar morando ali dentro. A pessoa já também tem a questão financeira. A pessoa, poxa, eu vou comprar o apartamento, eu não vou precisar ainda ter que estar correndo atrás, pagando o arquiteto, pagando para comprar as coisas, tem o tempo de fazer isso tudo, além do custo. Então, essa técnica do apartamento decorado, ela já também é coisa que já existe no mercado imobiliário há décadas. E o aluguel de temporada, esse investimento inicial que eu vou fazer no aluguel de temporada para montar o apartamento, ele vai ter o mesmo efeito. Então, eu vou ter a renda do aluguel de temporada, eu vou ter que fazer um investimento inicial para montar, mas esse investimento inicial, ele vai acelerar a minha venda. E muitas vezes vai ainda até agregar valor para a venda. Porque a pessoa, como eu falei, ela vai entrar ali, o comprador vai entrar ali e já vai conseguir se imaginar ali dentro, já vai conseguir perceber o tempo que ele ou ela vão economizar para não estar precisando montar o apartamento. Já pode entrar de imediato. Às vezes tem comprador que, assim, poxa, eu acabei de vender o meu apartamento, por um motivo ou por outro, me separei, sei lá, o que seja, me mudei e agora eu preciso de um lugar que eu consiga entrar e morar. Eu não tenho tempo de ficar ainda contratando marceneiro para fazer imobília, esperando a entrega de eletrodoméstico, etc. Então, já pega esse público a mais também, o cara que está com pressa. E o cara que está com pressa, muitas vezes, até paga mais também. Porque precisa daquilo agora. Então, tem todas essas vantagens. É um investimento, mas é um investimento que ele retorna. Ele retorna e retorna bem. Até para falar de uma estatística, sendo um pouquinho mais específico, existe uma técnica, essa técnica do apartamento decorado, no exterior, na América do Norte. Ela existe desde a década de 70 e lá eles dão um nome, assim, mais chique, que é o homestaging, né? Para a gente é mais chique, por ser em inglês. Mas é uma técnica que está crescendo agora no Brasil. E lá que o mercado já está mais amadurecido, as estatísticas lá indicam que o homestaging, essa prática de decorar o imóvel, ela normalmente retorna, para cada dólar investido, ela retorna de 2 a 4 dólares. Depois, no preço de venda. Então, é um investimento melhor que o apartamento em si, na verdade. É, ela agrega valor, né? Então, muitas vezes, assim, poxa, se eu tenho aquele apartamento bem decorado, bonito, bem apresentado, o 20 mil que eu vou investir ali, vamos dizer, ou 30 mil, que seja, muitas vezes ele vai retornar 40, 50, enfim, vai depender de cada situação. Mas, então, assim, além de ter, ele vai agregar esse valor e, ainda por cima, eu vou ter a minha renda ainda ali do aluguel de temporada também. Sim, cobrindo ali no custo. Ajudando a cobrir esse custo também. E pagando até a própria imobília, né? Exatamente, exatamente. Então, tem todas essas vantagens, né? Isso é legal mesmo. A gente tem, então, que fazer o investimento inicial, vamos colocar uns 30 mil ali, só que, depois disso, eu vou ter uma renda constante e continuo vendendo apartamentos. Isso. E ainda com esse bônus, que é a decoração toda, eu vou ter, que atrai mais gente e gera valor melhor para o imóvel. Exatamente. Parece perfeito, sim. É, tudo de bom. Tudo de bom. Porém... É, tem um banho de porém que eu estou pensando aqui. Eu comprei imóvel, mas eu não sou investidor profissional. Eu trabalho. Então, eu comprei imóvel como investimento pessoal mesmo. E, pelo que você está falando aí sobre aluguel de temporada, alguém tem que estar indo lá limpar o apartamento, pegar a chave, levar a chave, mostrar para as pessoas, cuidar na internet, né? É. E, assim, como é que eu vou fazer isso? É. É difícil, sim. É uma questão comum, assim. Tem gente que gosta de fazer isso, tá? Tem gente que realmente, pá, vou pegar, vou fazer, de boa, não tem problema. Agora, tem... É realmente muita gente que não tem esse tempo, né? Hoje já existe, como o mercado está crescendo, já existem hoje o que a gente chama de anfitriões profissionais, né? Que tratam especificamente desse modelo de aluguel de temporada, ou aluguel de temporada pelas plataformas online. Então, a pessoa faz esse serviço todo de limpeza, de receber o ósseo, de estar ali disponível para o inquilino, enfim. E, em alguns mercados, até, eu já vi citado por aí o termo corretor de Airbnb, que é um termo, assim, que não sei se reflete bem a realidade, mas porque a pessoa não precisa necessariamente ser um corretor para ser um anfitrião pelo Airbnb, né? Tu não está fazendo intermediação imobiliária, necessariamente. A pessoa que vai lá entregando a chave. Exatamente, porque o proprietário pode ter o controle dos anúncios, pode ser feito como um negócio direto, proprietário inquilino, ou tem empresas que daí realmente atuam mais como gestores, mas, enfim, vai no modelo de cada um. Mas já existem soluções para essa questão do tempo, tá? Que aí tira esse trabalho da mão do proprietário. Então, dá de fazer, não tem... Dá de fazer, desculpa. Dá de fazer. Ah, legal. Beleza. Bacana. A gente pode tratar desse tema também próximo no tópico, né? É, eu acho que vale a pena. Isso é depois um conteúdo mais específico sobre isso. Pessoal que está interessado. É, exatamente. O como fazer. O como fazer, né? É. Pessoal, então, essa foi a nossa dica de hoje. Se quiser ver mais algumas dicas, tem o nosso canal aqui embaixo. Podem se inscrever, curtir aqui o vídeo e também o nosso blog aqui embaixo, vou deixar o link. Ele tem vários artigos sobre outras dicas imobiliárias, outras dicas para aluguel, né? Vocês podem estar dando uma olhada também. Isso aí. Até a próxima dica. Até a próxima, gente.